Sabe aquele filme que quando você termina de assistir, você tem a impressão de que aquilo vai acabar se tornando uma franquia a partir dos próximos anos? Quem sabe, no mínimo, uma trilogia? Foi exatamente essa ideia que eu tive de um incrível Hulk, assim que eu saí da sala de cinema, lá no longínquo ano de 2008. Mas, por um motivo ou por outro, acabou não rolando. E é por isso que eu, Luiz Felício, decidi gravar este vídeo aqui no canal Tela Mix para nós buscarmos as respostas deste tal porquê. Mas, antes de mais nada, meus amigos, se tem alguém ainda que não é inscrito por aqui, por favor, o faça a partir de agora. Dá uma força aí, afinal de contas, nós estamos rumo ao 100K. E, com certeza, chegaremos muito em breve a essa marca de inscritos e, acima de tudo, de amigos. Bom, indo direto aos fatos, no exato dia 13 de junho de 2008, era lançado o Incrível Hulk, com Edward Norton no papel principal e fazendo ali um contraponto Liv Tyler. E ainda com Jim Holt fazendo o grande vilão da história. Um roteiro, um enredo, muito bem amarrado, na minha opinião. Na época, nós tínhamos tido o Homem de Ferro, com Robert Downey Jr., estourando nas bilheterias, sendo lançado exatamente um mês antes de O Incrível Hulk. O que dava sinais evidentes que não só o Universo Marvel nascia para o cinema, ou pelo menos renascia, seja lá como vocês preferirem, com força total. É bem verdade que, em termos de filme do Hulk, tinha tido aquele grande fracasso cinco anos antes, ou seja, em 2003, quando Eric Bana interpretou O Gigante Verde. E eu confesso para vocês que aquele filme foi tão horroroso, o de 2003, que eu entrei na sala de cinema hiper desconfiado na época para ver essa nova proposta. Na época, a gente não sacava ainda que viria tudo o que aconteceu depois, em termos de Universo Marvel nos cinemas. Mas, afinal de contas, ainda a Paramount e a Sony, por outro lado, detinha o direito dos heróis, e a Disney ainda não tinha tomado conta de tudo o que ela está fazendo hoje, com esse escopo, com esse background. Então, era apenas a proposta de relançar esses heróis no cinema. E foi exatamente, pegando o gancho no Homem de Ferro, que muita gente foi com a esperança de ver um incrível Hulk totalmente diferente do fracasso do Eric Bana no cinema. E o roteiro, eu tenho que dizer para vocês, que era muito agradável. Aliás, é para quem ainda pegar o filme e assistir aí. Começa com o Dr. Banner fugindo, como era feito, de fato, lá no seriado. Aliás, tem muitos easter eggs do seriado do Luf Rino, lá da década de 70, meados dos anos 80, que nós vamos comentar aqui. E exatamente foi aproveitando o que hoje é chamado de fanservice, que o filme começa enviando o Dr. Banner exatamente aqui para o Brasil, onde ele vem trabalhar numa fábrica de guaranás e mora dentro da favela. Afinal de contas, ele acaba fugindo de toda aquela perseguição que ele tem ao descobrir que ele se transforma no incrível Hulk. Por um motivo ou por outro, ele acaba tendo de voltar aos Estados Unidos e enfrentar, de fato, a sua grande missão. E se torna o incrível Hulk, se degladiando aí contra o Tim Holt, que faz, na verdade, o abominável. Eu gostei pra caramba desse vilão. Eu gostei tanto quanto do Hulk. E o Edward Norton, na minha opinião, ele caiu bem pra caramba dentro da pele do Dr. Banner. Ele ali com o Hulk. Então tinha tudo de fato pra isso se estender. Mas o que acabou acontecendo, que mesmo o filme tendo caído no gosto dos fãs, deu uma louca no Edward Norton, meses depois de que o filme foi lançado, e ele cismou que não queria mais fazer filmes de super-heróis. Pois lembra que eu disse pra vocês lá atrás que, como esse universo estava renascendo em termos de Marvel no cinema, talvez nem ele apostasse que viria todo aquele sucesso dos Vingadores cerca de 3, 4 anos depois, e fosse se transformar nessa verdadeira indústria deste subgênero de heróis no cinema. O Edward Norton, na época, acabou o deixando de lado, e a Marvel teve que, bem verdade, ir atrás de um substituto. E eis que o Mark Ruffalo acabou surgindo, já no filme dos Vingadores de 2012, como um Dr. Banner que caiu meio de paraquedas na história. E eles não fizeram, é bem verdade, uma grande questão de querer justificar o porquê que esse Dr. Banner era diferente daquele lá do filme de 2008. Quem se lembra que lá no final do Incrível Hulk de 2008, existe um final extra ao qual ali é apresentado ali as indústrias Stark e etc e tal, ali com o General, que é exatamente já pra dar liga para os Vingadores. Então ali eles já estavam preparando a ideia de unificar o universo Marvel. E seria muito legal. Mas, na verdade, eles tiveram que dar uma migué ali, meio que disfarçar, e deixar este filme, que eu considero muito bom do Hulk, meio como neutro nessa história toda. Hoje, quando vai se falar dos filmes de heróis, este Incrível Hulk, do Edward Norton, ele não é exaltado e nem ignorado. Ele simplesmente, ele meio que passa ali na berlinda sem ninguém dar muita atenção. Certo? É algo como, mais ou menos assim, você dançar com a sua irmã no baile de formatura. Mesmo com um bom roteiro, mesmo com os easter eggs, que são maravilhosos no filme. Tem a participação do Stan Lee. Tem o Luffy Rino, que aparece ali como um zelador de um prédio, segurança de um prédio. Tem ainda a musiquinha do seriado da década de 70 e da década de 80, maravilhoso, quando ele vai ali pedir carona, exatamente recriando o que tinha no seriado, que muita gente assistiu, tem especiais aqui no canal, dois ou três vídeos falando sobre essa época maravilhosa do Incrível Hulk. E sim, esse filme solo teria dado, na minha opinião, como eu abri dizendo no vídeo, no mínimo mais três filmes. Aliás, no mínimo mais dois, consolidando aí uma trilogia. Eu não tenho nada contra o Mark Huffalo no papel, mas eu acho que o Edward Norton, que pulou do barco, tinha muito mais jeito, ele tinha muito mais engajamento para fazer o personagem, na minha opinião. Porque ali já estava sendo construído. E como eu disse ainda há pouco, o Tim Holt, que faz o Abominável, um vilão ali excepcional. A transformação dos dois, sabe, é muito bacana, principalmente para você considerar para a época. Então eu fico imaginando, por exemplo, se já naquele tempo, nós tivéssemos um crossover do Homem de Ferro, logo de cara, com esse Hulk. Teria sido algo muito melhor. Porque na verdade, esse Hulk que a gente está vendo aí nos Vingadores, ele não só caiu de paraquedas, como ele surgiu ali por acaso. Ah, tá, ok. Tipo assim, todo mundo já sabe quem é o Hulk. Não precisa a gente explicar de novo. Então ele chegou aí, basta ele se transformar naquele gigante verde, a gente fazer aquelas piadinhas, como o fez, né, inclusive dele socando o Loki, lá no primeiro filme dos Vingadores, e todo mundo vai engolir de boa. Hulk é Hulk. Mas, esse Hulk dos Vingadores, ele ainda não tem, ele não teve, né, não é que não teve, porque praticamente já foi encerrado. A participação do Mark Hulk falou. Ele não teve escopo, ele não teve, não só um filme, mas como as origens detalhadas para tal. E, sim, com certeza, a maior resposta disso tudo foi a saída do Edward Norton, que acabou até derrubando aí o diretor, o Lois Lelthor, que fez um bom trabalho, na minha opinião, em um incrível Hulk. E eles tiveram que zerar tudo, até a Liv Tyler acabou perdendo o time, acabou saindo ali de cena também, o cara que fazia o general, enfim, por essa questão de omissão, exatamente, da peça principal, o filme não só caiu no esquecimento, como se tornou algo obsoleto dentro deste universo Marvel que foi construído. Bom, meus amigos, então, a partir de agora, eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês a respeito deste filme, que eu particularmente gosto muito. e caso tiver alguém aí que ainda não estiver inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva aí, ok? E vamos continuar esse nosso bate-papo semanal aqui no Telamix. Eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve. Tchau. Tchau. Tchau.